É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico, o Magnífico É o Tintê Manoloche, é só as braba Tu gosta da sacanagem, né? Toma, toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada, com força sua safada Toma, toma, toma safada, toma, toma, boda nada Bode, 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 minha buceta é bode O que modifica o beat é o Manoloche É o Magnífico, é o Magnífico É o Tintê Manoloche, é só as braba Tu gosta da sacanagem, né? Toma, toma a pirocada Toma a pirocada Toma a pirocada Com força sua safada Toma, toma a pirocada Toma a pirocada Com força sua safada Toma, toma a pirocada Toma a pirocada Com força sua safada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma safada É o Magnifico Poder, Dunbar, Submar desarrola Poder, 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 Bad Poder, Poder, Poder Poder, 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 Poder Poder, 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 Poder O que modifica o beat É o Mano Loz É o Magnífico O Magnífico Eu te chamo no lar É só brava Tu gosta da sacanagem, né?